Música Olá, eu sou o Marcos e eu tenho aqui uma dúvida O que você acha de virar o ano com 100 reais de crédito para comprar as cartas que você deseja? Não seria legal? Seria, seria? É, pois é Então eu estou aqui hoje para anunciar o segundo sorteio em parceria com o MypCards MypCards é uma plataforma de compra e venda de card games Lá eles tem Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Star Wars Destiny e Battle Sims Que é o nosso interesse aqui, do pessoal do canal que nos segue, né? Bom, então a gente vai fazer um segundo sorteio A gente já fez um primeiro A gente sortiu 50 reais nesse primeiro sorteio E nesse segundo sorteio agora a gente vai sortear 100 reais Exatamente, 100 reais para o sortudo aí comprar as cartas que ele quiser, tá bom? É isso Então como é que funciona? É simples Você vai ter que fazer o seu cadastro no MypCards Ir lá e cadastrar no mínimo 10 cartas e colocar essas cartas à venda, ok? Se você fizer o cadastro, fizer a sua pastinha e colocar cartas lá, mas não tiver venda Você não está válido para ganhar, participar do sorteio, tá ok? Tá claro? Ficou claro? Muito bem, então cadastro e coloca pelo menos 10 cartas à venda na sua pasta no MypCards Feito isso, você vai pegar o link da sua pasta e vai colocar no comentário desse vídeo no YouTube Não adianta por no Facebook, ou no Twitter, ou onde for, é no YouTube, tá? Eu vou pegar a lista das pessoas que colocaram esse link da pasta que estiverem válidas Conforme o regulamento das 10 cartas à venda, no mínimo 10 cartas à venda E aí eu vou sortear 100 reais entre as pessoas validadas, tá ok? É simples, é direto e é reto, é isso, ok? Detalhe, para quem já tem a pastinha é só pôr o link Para você que não tem pasta, você vai lá, cria Eu fiz um vídeo aqui explicando como funciona, como você faz o cadastro Como você cria a sua pasta, como você cadastra cartas na sua pasta, ok? Coloca elas à venda É um vídeo de 10 minutos, é um vídeo rápido E para você que chegou agora e vai fazer isso Coloca a sua pasta, se for no Maranhão de Primeira Viagem aí O MypCards pode te dar 10 reais de crédito Simplesmente você está criando a sua pastinha lá Mas tem que pôr as 10 cartas para a venda, ok? Tem que pôr a venda, tá certo? E aí é uma quantidade limitada de pessoas, tá ok? O MypCards vai acreditar 10 reais para esses novatos aí, ok? No limite específico deles lá, tá bom? Mas o sorteio é indiferente a isso Uma pessoa vai ganhar 100 reais na virada desse ano Tá bom? Ok? Fica assim então, tranquilo? Alguma dúvida? Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo que eu respondo vocês Então é isso Curta, se inscreve no canal E boa sorte no sorteio Música 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 Legenda Adriana Zanotto